Oi gente, olha só, neguinha desceu, o pintinho escapuliu, veio aqui pra baixo e a neguinha não volta mais então pro galinheiro, pra chocadeira, pro ninho dela. Então o que eu vou fazer? Ela tá o dia inteiro aqui embaixo, só quer saber do bebê. Eu vou pegar o único ovo dela que sobrou ali, ó, que ela só tava chocada esses dois. Esse ovo então, já que ela não retorna, eu vou pegar e vou colocar na chocadeira, porque assim eu consigo ver depois com a lâmpada se ele tá galado ou não. E aí eu posso dar prosseguimento então pra ela conseguir chocar, né? Você vai ficar aqui embaixo então cuidando do seu filhinho? Posso levar seu outro ovo, bebê? Então é isso aí, eu vou levar o outro ovo, porque essas duas aqui, ó, elas tão chocando, mas tem uma, que é essa aqui da esquerda, que ela é muito brava, ela não vai deixar eu colocar o ovo ali, fora que ela tá virada pro lado de cá. Se a gente quiser fazer ela chocar, teria que colocar por trás do jeito que tá a loira, tá vendo? Ai, não me bica, neguinha, não tô perto do seu filho, não. Aqui, ó, ó o pintinho. Ai, ele tá muito bonitinho, ela me bicou o pé. Então, como eu tô com a xuxa virada pro lado de cá, vai ser um risco eu colocar o ovo, ela ver e ela estragar o ovo. Então eu vou ter que colocar esse ovo na chocadeira, pra gente dar prosseguimento então. Então é isso, gente. A neguinha então já desceu com o filhinho. Aqui, ó, ela tá aqui com o filhinho, tá muito bem, ela tá cuidando muito bem, tanto que ela tá me bicando horrores, né? Já deu um chega pra lá em todo mundo. Bernarda já apanhou, Todinho e Nescau também já apanharam, Grisalha e Mistureba já apanharam também, tipo, este filho é meu, ninguém taca, ninguém põe a mão, e é isso aí. Então eu vou pegar o ovinho lá e vou colocar na chocadeira e vamos ver no que vai dar, ok? Depois eu dou notícias. Beijos!